Pitombas sempre foi uma cidade pra capa, até a chegada da TV. Depois, o cinema, que não incomodava ninguém, passou a inimigo número um, a moral e dos bons costões. Fabioló foi macho passar filme de mulher de biquíni Pitombas e esfadão fuduço menonho. Fuduço dos bons! É munerado. Vocês acham que as mulheres iam bem deixar os machos tudo enxocados no cinema, só pra ver as atrizes em trás de banho? E era nada. O filho de Hollywood está fechado por atentado ao pudor e sem vergonhido. Dona Belinha vai implicar aqui todo mundo e vai sobrar até pra autoridade máxima de Pitombas, a prefeita. Que a dela tá guardada. Ela tá querendo derrubar a dona Socorro. Ah, é? Ela vai ver então quem vai cair. Pega fogo, cabaré! Próxima terça, começa a segunda temporada de Cine Hollywood, do Ceará para o mundo.